Olá, eu me chamo Jaqueline Siebert, sou arquiteta e tenho o canal Inspire Arquitetura. Eu gosto muito de arquitetura sustentável e no meu canal eu falo sobre diversos assuntos relacionados à arquitetura, entre eles as construções sustentáveis, sobre materiais e agora sobre um diário de obras. Esse canal, eu... O meu canal eu comecei na metade desse ano, como uma tarefa da minha mentoria. Eu comecei de forma tímida, porque pra mim era muito difícil falar em público, falar pra câmera. Aos poucos eu fui me soltando, aprendendo. Já estou gostando de fazer o estudo dos roteiros. Quando eu vou num lugar, já tenho ideias pra vídeos. E como os desafios fazem parte da vida, quando eu soube desse desafio Melius, eu fiquei muito afim de participar pra que o meu canal pudesse crescer. E esse é o meu vídeo de inscrição e quero que saiba que todo mundo vai ganhar. Então, você que chegou aqui de paraquedas e não... Então, você que chegou aqui de paraquedas e não... Que raiva! Então, você que chegou aqui de paraquedas e não conhece o Melius, o Melius dá dinheiro pra você. Isso mesmo! Dinheiro de volta! Deixa eu te explicar melhor. O Melius é a maior empresa de cashback do Brasil. Usando o Melius, você pode comprar em diversas lojas e receber de volta parte do que você gastou. Funciona assim. As lojas pagam pra anunciar no Melius e o Melius divide essa grana com você. É engraçado que daí, tipo... Tipo, como assim? Ah, e você não paga nada nem pra usar e nem pra sacar o dinheiro. Então, já aproveita pra se cadastrar. E olha que legal, o Melius vai dar presente pra você que me segue. Um iPhone X e é só votar em mim pra concorrer. E o link está na descrição desse vídeo. Então, corre votar lá e me acompanhar nessa jornada que eu vou adorar ter você comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.